Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar um pouquinho das atualizações do iPhone e do Android. Hoje eu recebi uma nova atualização do iOS, do iPhone e também no MacBook Pro, nos dois MacBook Pros que eu tenho aqui em casa. Então isso mostra como é impressionante o respeito ao consumidor pela Apple. Como uma atualização, quando é liberada, é liberada para todo mundo no mesmo dia e aí logo cedo eu acordei e já tinha atualização para todos os aparelhos. Isso é muito legal porque além das novidades que sempre tem alguma implementação nova, além disso você tem toda a questão de segurança. Então isso para mim é o mais importante. Você sempre tem os arquivos de segurança atualizados e um dispositivo mais seguro. Vamos conversar um pouquinho sobre isso e sobre as atualizações no Android que nem sempre são tão boas, mas estão melhorando aí com o tempo. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então para contar um pouquinho essa história, primeira coisa eu vou mostrar essa telinha do iPhone 11 que hoje cedo recebeu atualização. Bem cedinho, eu já estava atualizado em processo de atualização junto com os MacBooks, o de 15 e o de 13, ambos de 2016. Então são aparelhos de quatro anos atrás, esse aqui é do ano passado, mas mesmo assim os notebooks atualizados, bonitinho ali, sem nenhum problema, logo cedo e também o iPhone super atualizado. Então é muito legal ver o respeito da Apple para o seu consumidor. Tudo bem que você tem bem menos dispositivos aqui, se você for pensar, é um, às vezes, no passado era um por ano diferente, depois foi aumentando, agora nós tivemos na última leva iPhone 11, o 11 Pro e o 11 Pro Max e ainda um iPad, né, que era de 2018, agora acabou de chegar um novo e o MacBook, o Mac do ano, né, seja ele MacBook Mini ou Pro, mas o Mac do ano. Então, não são tantos dispositivos assim sendo atualizados, isso dá para entender. Já no Android você tem vários fabricantes diferentes, então é um universo mais difícil de se lidar. Falando agora um pouquinho do Galaxy Note 10 Plus, tá, esse aparelho ele recebeu recentemente uma atualização, então vou mostrar aqui para vocês, acho que eu acabei até fechando, vamos ver se eu consigo abrir no modo offline, tá, então aqui vou mostrar para vocês, a última atualização foi instalada dia 15 de março e tinha o patch de segurança de março, então, poxa, legal, excelente, né, e se for ver aqui, ó, aqui eu estou no Samsung Members e aqui eu tenho as próximas atualizações previstas para o aparelho, tá, então aqui Note 10, Note 10 Plus, data da atualização, março de 2020, então ok, né, o Note 9, março de 2020 também, S9, S9 Plus, todos eles nesta data aí, neste mês, então isso é realmente muito bom, mas quando nós descemos essa lista, dá para ver aqui o Galaxy Tab S6 como abril de 2020, estamos chegando em abril de 2020, mas o que que eu pego no pé com relação a esse aparelho, vamos colocar aqui todo mundo para o lado, eu pego um pouco no pé por conta deste cara aqui, é o tablet da Samsung, gosto muito, sou fã desse tablet, comprei logo no lançamento, tive ali uma luta para encontrar o teclado, o teclado não foi tão fácil, mas acabei conseguindo comprar, mas o que que acontece, até vou destacar o teclado para ficar mais fácil de mostrar para vocês, ele tem essa previsão de abril de 2020, de chegar o Android 10, ele ainda está no Android 9, mas o que mais me decepciona, ele está com um nível de patch de segurança em 1º de dezembro de 2019, então assim, eu acho que tudo bem ter o sistema atualizado, é muito importante, é muito legal, você ganha funcionalidades, você ganha uma série de ferramentas para aumentar a produtividade e outras coisas, é muito legal, você sente que o aparelho tem um valor maior quando acontece isso, tá? Então a sensação de valor é uma das coisas que mais importa neste caso, tá? Mas em, não menos mais importante, né? É a questão da segurança, então se eu tivesse que até esperar um pouquinho mais pelo Android 10, eu ia reclamar um pouquinho, porque é legal você ter o Android 10 cedo, ainda mais no tablet, que é o top de linha da empresa, mas eu sei que tem uma fila de desenvolvimento, a empresa, ela com certeza, ela vai atualizar os aparelhos que ela vende mais primeiro, isso tudo é compreensível, o que não é compreensível é não sair de dezembro até abril nenhum arquivo de segurança, nada para atualizar a segurança desse dispositivo, então todos os dispositivos tiveram atualizações mensais de segurança, menos esse cara aqui, então todos estavam enfrentando algum tipo de vulnerabilidade, mas este não, esse também estava enfrentando, e por que que não sai? Então, isso é uma coisa que acaba chateando um pouquinho quem é usuário, quem é fã de Android, né? Porque você não receber atualização do sistema, ok, né? É uma coisa que dá até para você compreender e esperar um pouquinho mais, não vai matar ninguém, né? Mas a parte de segurança, eu acho que é essencial. Nós usamos esses aparelhos hoje para banco, nós usamos para uma série de coisas que tem senhas, tem cartões de crédito, e você não ter uma atenção para segurança, eu acho bem complicado, não é uma coisa que dá muito conforto no uso. Enquanto isso, o iPad está atualizadíssimo, né? Já ganhou a versão hoje cedo, né? Junto com o iPhone, e enquanto isso, eu estou esperando, né? Eu estou na fila. Então, é aquela história. Olha, o Android, ele tem toda aquela questão de liberdade que muita gente aponta, que é excelente, que eu também gosto muito, tanto que o Note 10 Plus é o meu aparelho principal, é um aparelho de uso, e é um aparelho que eu, tanto para trabalho quanto para lazer, eu acabo usando muitas vezes até mais do que o iPhone, tá? Mas ele é um aparelho que muitas vezes acaba ficando abandonado, acaba ficando ali numa espera enorme, e é aquela história, você está com o teu banco ali, você está com o seu cartão de crédito, você está com o seu Samsung Pay, e aí, será que algum desses arquivos que estão faltando aí na segurança não podem abrir uma porta aí para roubarem seus dados, para ter algum tipo de problema? A gente não sabe, né? Eu não analiso cada pet de segurança para ver o que cada um traz de novidade, né? Para ver aonde eu estou com uma insegurança, com uma situação de risco. Então, eu acho que vale a pena a gente começar a olhar para isso e cobrar das marcas, né? Não só a Samsung, de todas as marcas, porque é importante você ter principalmente a questão da segurança sempre em dia. E hoje em dia, ainda mais, né? Nós estamos vivendo num momento de crise muito extrema no mundo inteiro, então manter o aparelho atualizado como a Apple faz, traz uma sensação de valor ao aparelho, traz uma sensação de ter investido dinheiro em algo que vai durar muito tempo, que vai ter atenção da empresa por muito tempo. Isso é realmente importante. Eu acho que hoje em dia você tem que pensar, puxa, eu vou investir 5 mil, 6 mil reais num top de linha, se não for mais, né? Na linha S20 até mais, e vou, daqui a dois anos, vou deixar de ter atualização, ou não vou ter a mesma atenção da empresa? Puxa, é uma coisa que nós temos que colocar na balança, porque faz uma diferença grande, né? Hoje em dia, é o teu investimento, é o teu dinheiro suado, e é aquela história. Hoje em dia, você compra o aparelho e não sabe quando vai trocar, né? Com essa crise toda, até eu vi algumas notícias que as empresas estão diminuindo a produção de celulares, então assim, nós não sabemos quando vai ser possível trocar. Até a venda do S20, S20 Plus e S20 Ultra, que antes você ou era a internet ou podia ir até na loja e levar o seu, hoje nós não sabemos quando será possível ir numa loja. Então, pra quem quer dar o próprio aparelho como parte de pagamento, é todo um processo mais complexo, que eu não sei como é que vai funcionar, se vai dar certo, como você ir na loja, o sujeito da loja avaliar o seu celular, ver se não tem nenhuma trinca, nenhum problema de tela, tal e já incluir aquele desconto no preço. Hoje complicou tudo, que você não pode sair de casa, né? Então, como é que você faz pra conseguir pagar menos no celular? É tudo mais complexo, as coisas são mais complexas e o dinheiro, nós não sabemos até quando, né? Que ele vai ficar escasso, até quando nós vamos ter dificuldade de sair de casa pra ir pra uma loja. Então, isso tudo sempre me faz pensar, puxa, um aparelho que vai te entregar atualizações por mais tempo, segurança por mais tempo e sempre em dia é um aparelho que acaba tendo mais valor pra você, né? Porque você vai ter mais segurança por mais tempo. Então, é isso, agora o jeito é torcer pra que chegue em abril todas as atualizações e o patch de segurança até março ou, se possível, até o de abril já incluso, né? Pra poder dar uma vida útil maior pra esse tablet, né? Porque os celulares, eu até não posso reclamar, demorou um pouquinho pra chegar no Note 10 Plus, mas acabou chegando e ele tá com atualização de março, pra mim tá excelente, não dá pra gente reclamar muito, mas o tablet tá abandonado, né? Tá esquecido. Então, vamos ver se a Samsung consegue dar uma corrida aí, nos ajudar e atualizar esse aparelho pra dar aquela sensação de bom investimento, de valor, que nós sentimos nos aparelhos da Apple, tá? O que eu falei no meio aí do vídeo, né? O iPad já está atualizado, mesmo os mais antigos já estão atualizados, enquanto que um tablet tão novo tá estacionado em dezembro do ano passado. Então, vamos esperar aí um pouquinho mais de atenção da marca, um pouquinho mais de carinho, né? Com o consumidor, vamos ver se duas coisas acontecem. O teclado, a capa teclado aparece finalmente, né? Nas lojas, porque isso também tá bem difícil, tem muita gente procurando essa capa teclado. Então, primeira coisa, vamos ver se essa capa teclado chega aí, em breve, na loja agora só online, né? Porque nós não sabemos quando a loja física vai abrir. E o segundo ponto, as atualizações. Quando que esse aparelho realmente vai ganhar atualização? Porque ele merece. É um baita tablet, um tablet super legal, cheio de recursos, com o modo Dex, que dá ali um uso muito semelhante ao uso de um computador, né? Com um desktop, com esse ambiente que eu tô mostrando pra vocês. Então, é um aparelho tão legal, não deveria ficar esquecido, tanto com relação a acessórios, né? Como a capa teclado, como também com relação à segurança. Então, vamos torcer pra que cheguem logo tanto os produtos, tanto os acessórios, quanto a própria segurança e atualização do aparelho. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E assim que sair a atualização desse cara aqui, eu aviso pra vocês num próximo vídeo. Tá bom? Um abração pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.